Luba Senpai E aí bois, como é que vocês estão? Tudo bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre cancelamentos na internet, cara, olha só Estou levando o canal pra um meio mais de memes Mas também eu quero dar minha opinião sobre algumas coisas que acontecem O que aconteceu dessa vez, querido Leo Otaquinho? O Luba Senpai foi cancelado de novo Olha só que maravilha, não é verdade? Os lacradores da internet, eles estão à espreita Os lacradores da internet, eles estão tipo snipers, tá ligado? Tipo, lá na frente tem uma festa Eu tenho uma festa com vários youtubers fazendo live, dando, falando, tá ligado? E eles ficam aqui de sniper, ó Só aqui, ó, só fatiando, fatiando com uma escuta Esperando alguma brecha para eles fazerem, para eles atirarem, né? E o que que tem dentro dessa arma, Leozinho Jogos? Tem um tweet, senhoras e senhores Tem uma thread, quando é, no caso, uma automática, certo? Então assim, eles estão com a sniper só esperando algum streamer dar uma bambeada E eles, vum, atacam com um poderoso tweet Senhoras e senhores, hoje ia ser um vídeo mais longo Um vídeo normal, né? Reagindo alguma coisa, olhando alguns memes aí Para a gente dar uma risada Porém, eu, obviamente, eu uso muito tweet Então eu me deparo com essas coisas Eu me deparei com, novamente, o Luba sendo cancelado Temos um vídeo aqui no ponto do Luba De uma tentativa de cancelamento do Luba Uma das melhores coisas que eu presenciei Que eu ouvi esse ano Foi o Luba botando o lacrador para mamar Que delícia, que delícia Vamos ver Ah, e só para deixar claro Como eu estou gravando esse vídeo aqui Vai ser um vídeo mais rápido Amanhã já tem vídeo novo, tá? Mais longo, mais bonitinho e tudo mais Só para deixar bem claro Beleza, aqui está o tweet, guys Luba sendo mais uma vez babaca e trans-trans-trans-trans-trans-trans Para caralho Sério, era um cara que eu gostava para caralho VTNC Tá? Então vamos ver qual é, qual que é da fita Ok, peraí A gente tem, a gente tem um donate Peraí Esse aqui é o World of Warcraft? É esse mesmo? Caramba, o Luba está venciador nesse jogo, né, mané? Eu tenho medo de entrar nesses jogos e me viciar É por isso que até hoje eu nunca joguei nenhum jogo desse estilo, tá ligado? Desculpa trazer esse assunto aqui Tá, o cara deu um donate pro Luba, tá? Não sei de quanto foi, também pouco importa Mas vamos lá Desculpa trazer esse assunto aqui, mas eu realmente quero que você entenda Você não foi transfóbico por gostar de pintos Mas sim por resumir a sua sexualidade ao gostar de órgão genital Que além de excluir homens trans, acaba incluindo Entre parênteses, próximo donate Eu vou parar você por aí Só para, ok? Ninguém se importa Literalmente ninguém se importa, ok? Você quer achar que eu fui transfóbico? Você pode dizer que eu fui transfóbico Eu caguei pra sua opinião, ok? Se você quer resumir o que eu disse a isso Faz o que você quiser E seja feliz, cara Eu não tenho nada a ver com o que você pensa Eu sou responsável pelo que eu faço, não pelo que você entende E falou, parabéns, cara, parabéns Nossa senhora, que tapa Mas tem mais, calma, calma A gente vai comentar, calma E vem cá, deixa eu só fazer um adendo Esse, não tô dizendo que eu fiz isso E se eu resumisse a minha sexualidade a uma coisa específica As pessoas não tem absolutamente nada a ver com isso Aqui, literalmente nada a ver com isso Caralho, que povo chato Puta que me pariu de quatro numa banheira, cara Todo... Sai, maluco! Todo dia é isso! Para de colocar... Para de colocar a palavra na minha boca Põe pinto na minha boca Eu vou gostar mais do que tem a boca É isso É isso, basicamente Porra, que povo chato do caralho Meu Deus do céu Ai, meu Deus Enfim, enfim Imagina você tá fazendo uma live de boa Pro seu público Conversando numa boa E o cara te manda um donate Te chamando Te acusando De coisas horríveis Porque na cabeça dele Na cabeça minúscula dele Ele acha que você foi Alguma coisa óbica Tá ligado? Tipo Mano Caralho! Para, filha da puta chato! Meu Deus, velho! Vocês são muito chatos, velho! Deixa o mundo girar, brother! Que nojo, velho! Na moral Eu tenho muita raiva Na moral Pariu, velho O Luba, velho Na moral Eu não sei exatamente o que o Luba disse Mas pelo que eu vi ali no contexto Já deu pra saber mais ou menos O que o Luba disse E cara É um bagulho tão bobo Tá ligado? Mano É o cara, velho É o que ele falou Se ele quiser resumir a sexualidade dele É o que ele quiser Foda-se É ele, tá ligado? Tipo Cada um com seu quadro, cara Cada um no seu quadrado Essa música tinha que virar um patrimônio nacional Não tem uma música assim? A do A do cada um no seu quadrado? Eu acho que tem Enfim É isso Mano Vocês são muito chatos, brother Meu Deus do céu, cara Eu... 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 Eu fico pasmo, brother Na moral Quão chato esses caras conseguem ser, mano Olha Eu vou falar pra você, cara Isso me deixa muito puto, velho Na moral Eu adoro o Luba Tá ligado? A minha mina Adora o Luba Eu comprei o moletom Do Luba pra ela E tipo Ela não usa o bagulho Por medo de rasgar Perder Ou algo do tipo Tá ligado? Na moral Só parem, cara O Luba Pelo que eu assisto do Luba Pelo que eu vejo do Luba Ele é uma das pessoas mais de boas Da internet inteira, cara E os caras cismam Em atacar o Luba Exatamente Nesse ponto Numa live Onde a gente tá conversando Com o público dele De uma forma espontânea De boa Falando dele Dele Mas não pode Mas nem é dele também Que se fala, né Como é que fala? É dili? Dili? Eu não sei também Foda-se Eu tô cagando Deixa aqui embaixo Sua opinião Sobre mais um Tentativa de cancelamento Do Luba E ó Eu vou falar pra você O negócio tá crescendo aqui já, hein Já tá com mil retweets Já tá com 1.5 mil likes Mas é foda-se também, né, mano Esse bagulho de like em tweet É tipo Você pode ser quem for, brother Pode ser quem for Tu faz uma thread Atacando alguém Um famosinho Pode ser quem for Vai ter like É tipo um comentário No vídeo do próprio youtuber Hateando ele Os próprios caras Que estão assistindo o youtuber Vão dar like no comentário Do cara hateando o youtuber Porque, sei lá Porque gosta de ver a treta Porque gosta de ver chocando Eu não sei, brother É só é muito triste Essa parte da internet Luba cancelado Luba cancelado não, né, mano Cancelado Vai ser difícil Vocês conseguirem cancelar o Luba Na moral Vai ser bem difícil Mas Mais uma tentativa aí Pelo menos Ficando por aqui, guys Deixe seu like Se inscreve no canal E até a próxima, né Meu Deus do céu Luba senpai